As emergências a bordo são raras, mas temos que estar sempre preparados para que se algo acontecer, tudo ocorra de forma bem rápida e eficiente. Muitas vezes você vê os comissários diminuindo as luzes para pouso e decolagem, mas você sabe exatamente o porquê eles fazem isso? Isso tem a ver com a luminosidade do dia. Sabe quando você está em um quarto escuro e de repente acende a luz? Seus olhos demoram um pouco para conseguir enxergar tudo normalmente, da mesma forma quando você está em um ambiente claro e apaga a luz. A princípio você não enxerga nada, mas depois de um tempo começa a ver algumas coisas. Pois bem, caso você esteja pousando com o sol se pondo ou de noite, as luzes da cabine são diminuídas para que em caso de emergência você possa enxergar o lado de fora sem precisar desse tempo de adaptação, por conta da diferença da luz. E aí, gostaram? Tem uma sugestão de vídeo? Então deixa aí nos comentários. E agora o nosso super momento Xuxa! Um super beijo para a Lessa Fleck, ele é piloto de parapente e cadeirante lá de Suzano, William Rodrigues, o Geraldo Mariano de Cataguases, Kel Castro, Intervídeo HD, Ian Alves e Pablo Rodrigues. Um beijo e até a próxima!